Música Para quem não sair do chão são sete anos de azar Para quem não sair do chão são sete anos de azar E você escuta a DJ Suárez Solta a mão se você é de barrio Música 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 Tchau. 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no Se inscreva no canal Se inscreva no canal Pensando no canal E aí E aí Tu escuchas a DJ Soares E aí E aí